O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome realiza nesta segunda-feira às 10 horas da manhã a teleconferência sobre o Censo do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Todos os municípios brasileiros devem responder ao Censo SUAS, inclusive os que ainda não abriram centros de referência de assistência social ou centros destinados à população em situação de rua. O levantamento permite conhecer melhor os avanços e desafios do Sistema Único de Assistência Social. A teleconferência será exibida ao vivo para todo o Brasil aqui pela TVNBR.